Nós estamos na Casa Cor Ribeirão Preto, na Praça dos Encontros, onde eu encontrei a arquiteta e pasagista André Esteves, que faz com que as pessoas se encontrem mesmo. Então, durante essa matéria, você vai ver imagens agora, que a casa está fechada, estamos só nós, e à noite, quando enche de gente, todo mundo aproveita a Praça dos Encontros. Ou seja, o objetivo atingido. Atingido, Marcinha, foi. Nessa sua primeira participação em Casa Cor. Pois é, eu estou caloura, né? É, caloura, mas a caloura fez um trabalho que atingiu o objetivo, isso que é o mais importante. Aqui a gente tem quantos metros quadrados de praça? Nós estamos com quase 170 metros, 167 metros quadrados de praça, onde o terreno é extremamente irregular. Então, a gente foi, a partir desse ponto, nosso partido arquitetônico realmente surgiu daí. Então, a gente não tem, tem totalmente a ausência de ângulo reto. E aí, quando a gente fala em ângulos, eu acho que eu já vou direto começar com essa escultura que temos no centro da praça, que as pessoas vêm e colocam a mão. Eu também coloquei, porque eu falei, nossa, é de metal? Não, não, é de pedra. E aí, descobri que não é nem metal, nem pedra. Que material é esse? A gente trouxe realmente a questão da tecnologia, junto à questão natural que a gente trouxe para a praça de madeira e planta, a tecnologia do Super MDF. Então, a Arauco veio nos apoiando aí, para fazer essa escultura, que foi desenvolvimento de desenho do nosso escritório. A gente trabalhou arduamente para conseguir essas angulações se encaixarem. E, por final, a gente conseguiu fazer a laminação dela com lâmina de pedra e ter esse resultado que realmente parece uma pedra única esculpida. Foi um pouco dessa, mas com a leveza do MDF, né? Com a praticidade e leveza do MDF. O que a gente está vendo agora, e depois tem imagens noturnas também, é uma lâmina de MDF mesmo. É, é uma chapa de MDF laminada. Mas pode ficar aqui no tempo tomando chuva? É, o Super MDF tem essa particularidade. Então, são 50 anos de garantia em uso externo. Nossa! E submerso 25. Então, ainda tem essa questão. É que eu não trabalhei ele na praça com esse intuito de submersão. Mas ele pode ficar imerso 25 anos e ainda mantendo a garantia que a Arauco nos dá. E tem muitos tipos de acabamento? Aqui você escolheu essa que parece uma pedra mesmo, mas tem outro, se eu quiser uma cor simples. Isso, na verdade, o que acontece? O uso habitual dele é no cru, na lâmina natural. Porém, a gente quis trazer essa unidade com o elemento do piso, que era para fazer algo que realmente fosse interativo. Então, as crianças entram, brincam, correm. A galera fica deitada aqui olhando para o céu. É, a galera fica curtindo esse céu maravilhoso, estrelado. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe essa unidade com o revestimento pedra. Mas, ele aceita pintura e ele aceita realmente a parte desse acabamento natural mesmo, que é o que mais se usa. Aqui a gente deu uma piradinha. E ali você, então, não trabalhou com cola, você foi parafusando. A gente trabalhou associado à marcenaria, já que é a mão de obra que trabalha melhor com o MDF. E nós trabalhamos pinando ele. Porque, como é um revestimento que ele não adere à cola, e a cola que a gente estava usando é a base de água, nós acabamos trabalhando, como se diz, um material tão novo também, e a gente está aprendendo a usar. Então, a gente trabalhou pinando e deu super certo. O revestimento está vedando a característica natural, que é o MDF, e deixando o aspecto visual da pedra. É como se fosse um carpácio de pedra em cima da madeira. Exatamente. A madeira, no caso, é o MDF. O MDF, exatamente. Foi essa a proposta. Normalmente, esse tipo de material, o MDF, no caso, é utilizado para que finalidade? Eles vendem isso para indústrias? Eles vendem isso para construção mesmo de casas? É, a gente soube aqui, até pelo pessoal da Arauco, que a infinidade de uso é monstruosa. Então, fachadas inteiras em MDF, o Super. Por quê? 25 anos de uso externo, com garantia. Quer dizer... Eu poderia colocar um... Em cima do MDF Super, eu poderia colocar um revestimento cerâmico, por exemplo? Então, eu não sei te falar sobre essa particularidade. Cadê o pessoal da Arauco para me responder? O amor de Deus, me ajuda. Realmente, porque é algo que eu acabei até perguntando para eles, mas eles falaram que não é o comum. O usual, realmente, é pintura. Então, ele aceita muito bem pintura e ele no natural. Isso aqui que a gente inventou, foi algo que realmente a gente teve que construir junto aqui. E esse sistema do Pinar funcionou. E, por exemplo, se eu quisesse fazer uma casa, em vez de usar uma placa cimentista, usasse um Super MDF, tranquilo? Funciona, funciona muito bem. Inclusive, brizes de área externa, a fachada como um todo. Se a gente trabalhar o MDF cortando, que nem o sistema que a gente usou para construir essa escultura, foi todo sistema de corte a laser, né? Então, isso pode ser replicado para qualquer dimensão. Para um grande edifício, cortado a laser, deixando realmente a luz entrar onde ela realmente deve entrar. E vedando o sol ali de incidência com o propósito da arquitetura mesmo, né? Entendi. Agora, o Dênis estava mostrando a piscina. A gente está aqui, deve estar uns 32 graus. Não, maravilha! Tomando vitamina D. Essa piscina também foi desenho teu, foi construída aqui? Isso. Na verdade, o projeto inteiro, o nosso escritório, ele trabalha muito com concepção de ideia de espacialidade. O nosso know-how é dentro da arquitetura externa. Então, todo desenho, detalhamento, é feito dentro do escritório e vai para a obra com uma gama de projetos onde o pessoal consegue executar com tranquilidade. Então, todo desenho, corte, os transbordos, a caixaria das cascatas onde a gente faz a captação e permite esse transbordo de forma regular foi desenvolvido dentro do nosso escritório pela nossa equipe de projetos. E essa é uma piscina de alvenaria mesmo, né? Isso, é uma piscina de alvenaria revestida com essa cerâmica que é esmaltada que foi algo também que chamou bastante atenção dentro do espaço pela tonalidade. Então, essa unidade e monocromia do verde, então, ela permitiu também essa característica. A gente usou um elemento também bem novo, né? Alguém já pulou aí nesses dias de calor? Não, mas a gente fica louco para pular. No final da casa cor, no final da casa cor, todo mundo pulando na piscina da Andréa. Em termos de espécie, o que você já tinha aqui e o que você usou? Na verdade, a gente não tinha nada. Nenhuma dessas árvores grandes? Nenhuma dessas. Essas foram todas implantadas. A gente tinha um grande lote onde ele era bem irregular. O talude acontecia de maneira mais brusca. Então, a gente veio trazendo essa topografia para permitir um acesso sem desníveis agressivos. E fizemos a implantação, primeiramente, antes da construção dos caixotes, das árvores de maior porte, que no caso aqui a gente trabalhou com pau-rei e pau-mulato. Na sequência, a gente veio trabalhando a construção desses caixotes e implantando as forrações e plantas de ornamentação de médio porte. Então, temos uma linha mais tropical. O nosso clima você está sentindo na pele. Eu amo demais. Então, a gente realmente tem esse sol de incidência intensa. Então, a gente teve esse partido para definir essas plantas de maior durabilidade. Muito bem. Como eu falei no início, é a estreia dela em Casa Cor. Mas, além de atuar aqui na região de Ribeirão Preto, ela também faz projetos em São Paulo, na região de Afaville. Então, agora você vai seguir a Andréia no Instagram, porque daí fica mais fácil. As pessoas vão te mandar direct. Que delícia. Estou adorando essa história, viu? Diga lá, qual que é o seu Instagram? É Andréia, underline, esteves, underline, projetos. Andréia, underline, esteves, começa com um E mesmo, underline, projetos. Aí você vai conversar com a autora aqui da Praça dos Encontros de Casa Cor Ribeirão Preto, que realmente é o espaço super, um espaço funcional super bem utilizado. Obrigada. A gente vai continuar mostrando outros ambientes de Casa Cor Ribeirão Preto. Lembrando que na tela tem um número de WhatsApp. Não é o número da Andréia. Para falar com a Andréia, você vai mandar diretamente para ela no Instagram. Mas, se você tiver dúvidas e quiser escrever para a gente, o número de TV Casa Cor está aí. Lá nós temos grupos que discutem decoração, arquitetura, design, paisagismo, 24 horas por dia. Se eu souber responder, respondo. Se não, passe para o profissional. Peço ajuda. Peço ajuda para os profissionais. Muito obrigada. E vamos continuar com TV Casa Cor ao vivo.